Você conhece revestimentos externos? Então fique ligado no vídeo que eu vou conversar com o especialista Leroy Merlin sobre este produto. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Pode sim. Eu estou revestindo a parte externa da minha casa, as paredes. Gostaria de saber quais são os produtos mais adequados. Os produtos mais adequados para isso são os revestimentos externos. Além de serem aplicados em muros e paredes externas, também ficam ótimos em lareiras e churrasqueiras. Mas deixe que você aplique a argamassa correta para isso. Esses produtos também ficam ótimos em ambientes internos, como aquele que você estava vendo ali. Olha, não sabia! É, e o revestimento externo tem um tamanho um pouquinho menor, o que garante que ele tenha mais aderência à parede depois de aplicado. Além disso, ele tem baixíssima absorção de água. Essas características garantem que eles resistam mais tempo aplicados e evitam que a peça descole da parede, sabe? Ah, entendi. É mais seguro, né? Exatamente, é mais seguro. Certo. E qual a diferença do revestimento externo para o interno? Além dessas diferenças técnicas que a gente falou agora, tem também as diferenças de acabamento. Tem produtos acetinados, produtos que são brilhantes, outros que são de cor única, monocolor, alguns que imitam tijolos num aspecto mais rústico e até mesmo alguns que imitam pedras. Ah, tem bastante variedade, né? Para todos os estilos. Tem sim. E mais uma coisa, existem diferentes tipos de revestimentos. Esse daqui é o de cerâmica esmaltada. Alguns deles têm uma absorção de água tão baixa que podem até ser aplicados dentro de piscinas. Em muitos modelos, tem uma camada extra anti-pichação, que garante muito mais praticidade para você, né? Nossa, excelente. É, e tem mais algumas opções. Essas aqui, por exemplo, são os revestimentos com 3D. Eles são de cimento e fazem um efeito bem interessante na parede. Algumas peças podem até mesmo ser pintadas depois de aplicadas. E essas aqui são as lojotas. Esse tem um estilo bem rústico, né? Exatamente. Sempre que você for fazer um projeto, lembre-se de levar os produtos corretos para a aplicação. Como, por exemplo, a argamassa para uso externo, o rejunte precisa ser o epóxi, porque é mais resistente à área externa. E também o tamanho do espaçador precisa ser o certo. Por exemplo, as lojotas, elas são assentadas com cimento. Então procure sempre um assessor para fazer teu projeto. Obrigado pelas informações. Eu gostei desse aqui. Ah, que legal. Vamos lá fechar o projeto? Claro. Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir e deixar o seu comentário para nós. Ah, e se inscreva também para receber mais dicas como essa. Tchau. 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 Tchau.